Vamos ouvir as palavras dela? Renata Fornari, que é especialista em autoconhecimento, vai dar dicas pra gente entender quais são os principais erros que a gente comete, né? Pra impedir que a gente consiga manifestar os nossos desejos. É bem interessante, olha lá. Olá, boa tarde, eu sou a Renata Fornari e hoje eu tô aqui pra te explicar os três erros mais comuns que impedem que você consiga manifestar os seus desejos. Muitas pessoas me procuram dizendo que elas estão praticando as afirmações positivas, mas que as coisas estão demorando muito tempo pra acontecer. Quando eu vou analisar mais de perto, eu percebo que elas estão cometendo um desses três erros básicos, quer ver? O primeiro, você faz a afirmação da forma errada. As afirmações sempre são feitas na primeira pessoa, no tempo presente e com foco naquilo que você quer, como se aquilo já fosse seu. Então, ao invés de dizer, eu não quero ficar doente, a sua afirmação é, eu sou muito saudável e sei que meu sistema imunológico é forte, por exemplo. O segundo erro é, você tem medo e ansiedade sobre como e quando o seu desejo será manifestado. E aí, eu costumo explicar que as afirmações funcionam como a semente de uma planta. Se você tem o desejo de ter um tomateiro no seu jardim, você precisa começar plantando uma semente. Essa semente, ela não é o tomate e nem se parece com ele. Mas você confia na sabedoria da natureza que se você plantar em um solo fértil, regar, retirar as ervas daninhas e deixar o sol agir, em breve você verá a sua plantinha crescendo com saúde. As afirmações funcionam da mesma forma. Elas são a semente que você está escolhendo plantar no solo fértil do seu subconsciente. Regar é a repetição e as ervas daninhas são o medo e a ansiedade. Lembre-se sempre disso. Os comos são de responsabilidade do universo, que é muito mais sábio do que você. A ansiedade sobre como ou quando o seu desejo será manifestado são ervas daninhas poderosas que atrasam tudo. Então escolha confiar na sabedoria do universo e você verá a sua plantinha crescer mais rápido. E o terceiro erro é você passa o resto do dia reclamando. Acredite em mim. Não vai adiantar você fazer as suas afirmações três vezes ao dia e passar o resto do dia reclamando. Porque tudo nesse universo é energia e aquilo que você atrai é aquilo onde está o seu foco. Então se você afirma, por exemplo, minha renda está sempre aumentando e passa o resto do dia reclamando que você tem pouco dinheiro, vai demorar muito tempo para que de fato a sua renda comece a aumentar. precisamos estar em uma vibração na maior parte do dia compatível com aquilo que estamos afirmando para a gente poder atrair as coisas boas da vida. A reclamação é mais uma erva daninha potente no seu jardim de manifestações. Então eu espero que esses ensinamentos tenham te ajudado a refletir sobre alguns erros comuns do dia a dia que podem estar impedindo que os seus desejos se manifestem. Até a próxima! Tá aí, muito obrigada, Renata Fornari, especialista em autoconhecimento. Eu concordo com você. Reclamar não solucione realmente. parece que piora. Então eu acho que a gente tem que fazer exatamente o inverso. E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente!